Logo pela manhã, logo pelo acordar Saudades do meu pai, saudades me vai matar Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tempo, doido a chorar. E vem a noite, espero pelo teu olhar, sinto a tua apresença, fazes-me acreditar. Ai, eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, deixa-me que é verdade. Ai, eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, deixa-me que é verdade. Ai, eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, deixa-me que é verdade. Ai, eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, deixa-me que é verdade. Ai, eu gosto de ti, 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 ai, eu gosto de ti Não é para toda a gente Mas agradeço a quem vai gostar